Na hora da inscrição no vestibular de inverno da Univates, o candidato escolheu entre prestar o vestibular ou concorrer a uma vaga com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ou ainda com ambas, sendo considerada então a nota mais alta, depois da inscrição confirmada a hora de se preparar para a prova. Primeiro lugar e indiscutível é o horário limite para o início da prova, 13 horas e 30 minutos. Como existe igualdade de condições para todos, por favor, contem com pelo menos meia hora para os imprevistos. Então sempre recomendamos que estejam 45 minutos antes da prova aqui na Univates. A prova única vai ser aplicada no próximo domingo, dia 24 de junho, da uma e meia da tarde às seis e meia no campus de Lajado, Encantado. O que trazer para a prova? O comprovante de identidade, o comprovante de inscrição, duas canetas esferográficas de cor preta ou azul, um lápis e uma borracha. E por favor, deixe a noite, a madrugada do vestibular para o descanso. Estude antes da última noite e venha assim fazer o seu vestibular com calma, com tranquilidade, com equilíbrio e acesse a sua sala tranquilamente. O resultado com a classificação dos vestibulandos será divulgado no dia 27 de junho no site da Univates. Já a matrícula para os candidatos aprovados no vestibular de inverno acontece no período de 28 de junho a 2 de julho.